e Saudações a você meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca do Trombone eu sou Marco Silva e nós estamos aqui para mais um assunto importante pra você que nos acompanha desta vez nós estamos falando sobre uma audiência pública que vai acontecer em Ponta Grossa na Câmara Municipal de Vereadores neste sábado a partir das nove e meia da manhã e o assunto é a possível privatização possível venda da Copel companhia de a companhia elétrica do estado do Paraná e que é um dos principais ativos do estado quem vai conversar conosco sobre este assunto é o deputado doutor Antenor que conversa conosco agora deputado primeira pergunta que eu lhe faço é o assunto é urgente e importante o senhor tenha tem feito algumas audiências sobre este tema em algumas cidades do estado do Paraná e agora chega a Ponta Grossa gostaria que o senhor falasse sobre isso seja bem-vindo ao portal Boca no Trombone agradeço pela oportunidade Boca no Trombone muito sugestivo a gente que escuta os trombones Edivara enriquecer o samba que tanto faz bem para nossa alma estava escutando o Juvenil na Pérola Negra com esses dias uma música maravilhosa e tinha uma boca no trombone fantástica a boca no trombone porque o trombone expande né e a gente precisa expandir essa ideia de que a privatização é algo tão mal tão duro para o estado brasileiro de uma maneira geral tem um histórico terrível as privatizações do Brasil Brasil é um país que a gente podia estar em uma condição tão boa tão bonita se a gente não tivesse passado os ativos nossos as nossas as nossas riquezas para a mão da iniciativa privada não que o estado tem que estar presente em tudo mas em áreas estratégicas e aí nós vamos apontar a grossa para tentar discutir para tentar sensibilizar nossa população para que ela se levante e conta aquilo que é um absurdo que a venda do seu maior patrimônio do maior patrimônio do estado paranaense né que a empresa mais lucrativa que nós temos né que tem um valor na faixa de 40 bilhões isso subestimado eu acho e que será vendida por 3,5 bilhões e não é das chamadas moedas podres os precatórios né então a gente precisa que a nossa população ela tenha entendimento daquilo que é importante via de regra até o termo privatização nós colocamos para lá e para cá sem esmiuçarmos sem dizermos direito o que que ele significa privatizar é pegar aquilo que é nosso e passar para alguém estranho a nossa vida um exemplo que a gente pode dar bem uma analogia bem simples né é como aí o o boca no trombone pegasse os seus os seus microfones a sua estrutura os seus computadores e vendesse para alguém alugasse depois de volta passar se apagar ou na nossa família nós recebesse uma herança nossos pais avós bisavós que tanto sofreram no passado para construir as suas vidas e nós somos oriundos dessas famílias de gente batalhadora né e de repente alguém trabalhou de sol a sol para construir uma casa né para deixar para os filhos para os netos e daí chega algum filho e o neto pega e vende aquela casa e aluga de volta né e vende a preço aviltado vende a um preço baixo né então é isso resumindo o que estão querendo fazer com a nossa copel como já fizeram com tantas empresas estatais desse Brasil afora é vergonhoso quem quiser estudar eu cito referências bibliográficas para ver da década de 90 como foi feito isso é feito no mundo inteiro pega aquilo que é fruto da nossa luta de trabalhadores e trabalhadoras e entrega para aqueles que só querem o lucro e daí o resultado é péssimo para nós deputado eu quero lembrar para todo mundo que está acompanhando a gente que essa é uma discussão é uma é o senhor e essa audiência pública propõe uma discussão sobre o tema mas eu gostaria de pedir para o senhor nos atualizar em relação a como é que está esse processo no momento as audiências públicas servem justamente é para antever para precaver a uma situação eu gostaria que o senhor pudesse explicar para quem está nos acompanhando em toda a região dos campos gerais inclusive temos muitos leitores da região de Guarapuava também como é que está essa questão como é que estão os encaminhamentos do governo do estado como é que está essa questão dentro da Assembleia Legislativa do estado do Paraná da qual o senhor faz parte bom a gente já pegou é Marcos né estou te conhecendo agora Marcos a gente pegou o bonde andando né eu sou eu sou estreante nessa legislatura né e nós já pegamos essas votações foram realizadas na Assembleia Legislativa e a partir da votação o processo passou a caminhar a passo sério a votação foi feita no afogadilho foi feito muito rápida não houve uma discussão prévia com o povo do Paraná uma discussão profunda o pessoal participava dessa frente parlamentar já contra a privatização da FOPEL então isso correu celeremente hoje então assim pra pra resumir tudo hoje tem uma ação direta de inconstitucionalidade da oposição do que é que e dessa frente parlamentar da oposição eu acho que nomes fora da 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 eu tô olhando aqui os nomes né aqui o que que compõe a frente parlamentar que eu acho que não é de oposição acho que é só aí aí dos campos gerais a Mabel né que está conosco né que é uma deputada contrária eu tô lendo que eu não cometei nenhuma injustiça mas de resto aí a Cristina Silvestre aqui de Guarapuava ela compõe também fazer justiça aqui a Cristina Silvestre aqui da 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 nossa cidade é mas de fato nós somos ao todo em dez né claro que isso é denota nossa fragilidade denota que nós precisamos cada vez mais ocupar os espaços públicos eu 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 rodo pra lá e pra cá e sempre tô pregando por que que nós os filhos de peão neto de peão bisneto trineto tetra neto de gente sofrida de empregada doméstica de carpinteiro de pedreiro de agricultor familiar não fazemos política e quando fazemos ainda ficamos é é é com medo a gente diz que sempre elegemos os bem nascidos e que na hora de votar os nossos interesses são contra nós então claro eu voto vou eu 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 gosto muito de 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 tá fazendo esses conteúdos pra gente refletir do nosso papel a gente sempre acredita que o grandão que o ricão que o empresarião que o latifundiário que aquele que tem tudo vai nos defender nunca né nunca votam a nosso favor se não tem uma assembleia legislativa não tem uma câmara de vereadores e o congresso nacional aonde a maioria sejam gente que já trabalhou pesado ou quando tão lá e vem desse segmento ainda voltam pra defender os ricos o que o que a nossa o nosso pessoal tá fazendo uma ação direta de inconstitucionalidade que está no supremo tribunal federal essa eu diria que é que é o divisor de águas e a nossa pressão vai se fazer necessário cada vez mais por isso cidades da importância de ponta grossa tem que as suas lideranças os seus sindicatos as associações de moradores as os diversos as diversos segmentos produtivos porque não pense que os empresários vão passar o largo depois que privatizar é só a gente pegar a experiência da privatização da light como ela foi feita no rio de janeiro uma privatização espúria que deu condições de ser pago com moedas podres não tem um uma uma experiência de privatização no brasil que não não se levanta suspeita ó meu amigo marcos um quando eu argumento privatização nesses anos todos aí de militante né eu sou para quem não me conhece a minha militância dá muito mais na área da saúde eu sou médico né e e a minha sensibilidade com a minha classe social descobri de onde que eu via né a gente a maioria dos médicos talvez não via da minha da minha classe social dos trabalhadores dos pobres né eu fui entendendo mas espera esse mundo ainda eu fui vereador aqui em Guarapova sempre percebia que a maioria dos vereadores que lá estavam podia ser o mais humildezinho de origem mas sempre defendia aquilo que era contra o povo percebia muito isso sabe aí essa ocupação desse espaço então de nós fazemos a maioria para na hora da votação ter não se apurar é necessário mas eu sempre debati a privatização desde a década de 89 é que surge um documento chamado consenso de Washington na América Latina que vai ensinar os diplomatas os ricos desses desses países se reúnem em Washington para que os Estados Unidos estabeleça o que que era importante fazer para desenvolver e jogam para a língua do povo a partir dos meios de comunicação que abrir mão das empresas estatais uma delas uma das das propostas seriam fundamentais além da desregulamentação dos direitos trabalhistas tirar os direitos trabalhistas para que os trabalhadores passem a ser escravos que o Bolsonaro conseguiu implementar destruir direitos aquele que o trabalhador seja praticamente um escravo cada vez mais não controlar a ciranda financeira né tirar para que os ricos não paguem impostos que se eles não pagassem impostos não gerar mais emprego uma rova colocar o dinheiro no bolso se enriqueceram cada vez mais e as nossas empresas estatais vendidas da bacia das almas pelo Fernando Henrique depois aprofundada pelo Bolsonaro por o Temer e Bolsonaro a gente olhava ficava preocupado só com os xingamentos que ele fazia o racismo dele a homofobia o discurso e ele lá vem ele o Paulo Guedes vendendo o que podia entregando as empresas estratégicas bem a única o único debate que eu que eu quando eu me preparava para ir eles sempre falavam assim não a telefonia virou um modelo depois que privatizou mentira mentira a telefonia brasileira o que eles investiram no sistema na época 21 bilhões eu eu tava mudando de casa eu minha esposa morava no apartamento eu resolvi construir uma casa aqui em Guarapuava e paz nos senhores nós mudamos fazia fazia 15 20 dias que tinha mudado em frente a nossa calçada foi quebrada e eu fui me interessar mas por que estão quebrando eles estavam passando as fibra óticas fui fazer o levantamento o governo Fernando Henrique para privatizar aquilo que eles dizem que foi a melhor privatização deles que todo mundo passou a ter um telefone eles gastaram 21 bilhões e venderam sabe por quanto 22 bilhões 21 foi investido em dinheiro por 22 bilhões e antes de entregar eles aumentaram as tarifas em 500% 500% o lucro da empresa que era 500 milhões passa para 1 bilhão e 800 só no primeiro semestre em seguida antes de vender chegaria a 4 bilhões naquele ano você vê porque eles liberaram as tarifas e daí é é criar essas condições para quem comprasse ficasse com filé e na hora de receber meu querido eles não receberam os 22 que foi vendido receberam na faixa de oito e financiaram mais 14 pelo bmbs eu vou vender minha casa para você daí eu melhoro minha casa deixa ela maravilhosa linda vou te vender por 200 mil aí eu invisto 199 mil e te empresto dinheiro para você comprar de mim para você pagar em 30 anos e com moeda podre que eram os precatórios se vixa cara sim eu entendo e faz parte do contexto é importante que o senhor traga essa discussão mas eu quero que o senhor agora neste momento é resuma porque justamente a proposta da audiência pública é chamar as pessoas para a discussão então eu quero que na medida do possível o senhor utilize esse espaço agora nós estamos aqui já no no limite do nosso tempo foi combinado com a sua assessoria que o senhor pudesse então falar olhando nos olhos de quem acompanha a gente pelo portal boca no trombone qual a importância desta audiência pública e que o senhor mesmo fizesse o chamamento das pessoas meus queridos se eu pudesse resumir a importância além de toda a perda todos os recursos uma empresa que nos últimos dez anos de um lucro de na média de 1,5 bilhões por ano dinheiro esse que pode ser investido saúde educação transporte segurança ela foi e vai ser doada vai ser praticamente doada porque ela vale na faixa de 40 bilhões vai ser privatizado por 3,5 bilhões com papéis podres com precatórios vão colocar um banco aí na fila para que ele pule na frente para que se beia precatório precatório é quando quando o o estado vai vai fazer uma estrada e passa pela sua terra corta o seu terreno né vai construir um hospital vai construir uma escola eles pagam com precatórios que leva às vezes 20 30 anos para receber essa é esse banco vai usar esse recurso porque vai passar na frente dos precatórios e vai se beneficiar pela privatização a luz vai subir muito grande porque a a light foi privatizado no rio de janeiro e subiu 147 a diferença a diferença de de custo da energia elétrica do rio de janeiro é 147 por cento do que é ofertado pela copial no paraná então é a empresa a maior empresa que nós temos então vocês pontagroses companheiros paranaenses temos temos que lutar temos que pressionar hoje o supremo porque essa dia vai ser votado lá pressionar os nossos deputados para que também se posicionam porque vem pedir voto o governador ratinho prometeu em campanha que não privatizaria copel esquecemos isso tem vídeos gravados então essa pressão é necessário e desvendar desnudar esses que estão entregando o nosso maior patrimônio e ainda se escondendo atrás da mídia na hora de votar ficam bem quietinho né na hora de se posicionar ficam bem quietinho vamos lá vamos até a câmara de vereadores de ponta grossa vamos fazer essa esse debate da democracia vamos colocar para fora para fora nossa voz para defender aquilo que é nosso não vamos deixar vender a nossa casa para lugar de nós para nós mesmos com preço aviltado com preço agigantado muito obrigado pela oportunidade fico muito feliz e estarei aí me somando a vocês meus companheiros pontagroses deputado doutor antenor conversando com a equipe do portal boca no trombano e levando as informações sobre essa audiência pública que acontece nesse dia oito sábado às nove e meia da manhã na câmara de vereadores de ponta grossa doutor antenor muito obrigado pela sua entrevista marcos foi uma alegria foi um prazer alguém que não 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 nos conhece nos dá essa oportunidade é gostei muito de estar aqui um abração para todo mundo muito obrigado a você doutor muito obrigado ao senhor doutor antenor muito obrigado a você que acompanha o portal boca no trombano em todos os dias e é isso que nós fazemos levamos informações de qualidade debate e discussões que fazem parte da sua vida e tem muito a ver com o seu cotidiano com as coisas que são importantes para você muito obrigado pela sua audiência pela sua companhia até a próxima